Bom, galera, estou em um vídeo muito rápido mesmo, só para falar para vocês que lançou a versão 13.0 do Minecraft. Veio muitas coisas daoras, velho. Tem até coelho agora nessa versão, velho. Ah, velho, mano, eu estou ficando doidão, velho. Tem coelho agora, velho. Mano, olha que fera, velho. Tem coelho. Mano, isso é uma coisa... Velho, eu nunca sonhei que fosse ter isso no Minecraft, na moral. Eu quero pegar um coelho para mim, velho. Eu quero um coelho adulto, velho. Ah, não tem como pegar um coelho para mim. Que bosta. Mas, velho, olha que fera, tem coelho. Tem redstone. Tem coisas de redstone. Olha isso, velho. Mano, tá muito show, velho. Tem botão até, mano. Tá muito da hora. Olha isso, velho. Tá fazendo... Acho que só falta também os pistão. É. Mas tem muita coisa da hora, velho. Gancho de armadilha. Tem novas portas, né? E pá. Olha só que fera, velho. Mas eu não vou colocar mais detalhes, né? Até porque... Não dá, né, velho? Um vídeo rápido. Um vídeo rápido mesmo, né, galera? Mas bom, galera. Eu vou ficando por aqui. Deixa esse like se você gostou. Se você não viu, meus favoritos. Valeu. E tchau. E tchau. E tchau.